Bom dia, estou-me conseguindo escapar à justiça durante tanto tempo com alguma sorte, diria, e depois com o sistema a funcionar no seu melhor. Esta história parece uma história retirada de um filme, mais uma aliás. Jorge Nascimento foi assassinado em 1998, em fevereiro. Vinha a sair do trabalho, trabalhava em Loulé, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, era um jovem com uma carreira promissora. Era um bom filho, segundo dizem, era bom amigo, segundo dizem também. Nesse dia em que vinha a sair de Loulé e vinha para casa em Faro, onde residia com os pais, encontrou um acidente, achava ele que tinha encontrado um acidente pelo meio do caminho. Estavam uns homens ao pé de um carro, que supostamente estava acidentado, fizeram-me parar, pediram-lhe ajuda, mas afinal o que fizeram foi colocá-lo à força dentro da sua própria viatura, da viatura da vítima, agrediram-me violentamente, roubaram-lhe os cartões de multibanco, andaram com ele de um lado para o outro, até que um deles, já em sombra a Jalportela, acabou por lhe dar dois tiros na nuca e o liquidou. Durante anos, as autoridades julgaram que este caso era o caso de um assalto. No entanto, em 2011, há uma pessoa, um destes três indivíduos, que supostamente tiveram um acidente e que fizeram parar Jorge Nascimento na estrada, acabou por confessar a uma namorada que tinha estado envolvido num crime, num homicídio. E esta namorada conhecia uma pessoa que tinha uma ligação com o inspetor da Polícia Judiciária. Acabou por contactar com ela, a Polícia Judiciária ficou ao corrente desta versão, que afinal poderia explicar a morte de Jorge Nascimento, e afinal não era um crime ligado a roubos e a consumos de drogas, era um crime com motivos passionais. Só que em 2020, quando havia finalmente a ordem para deter este homem, para prender este homem, para ele cumprir os 14 anos de prisão, ele desapareceu. Foi detido nos últimos dias pela Polícia Judiciária, e nós ouvimos em exclusivo a mãe da vítima, que nos disse como reagiu a esta notícia. Esse senhor tirou a vida ao meu filho e ele também sofreu durante estes anos, mas de qualquer maneira não é, não me regozijo, mas ao menos fez justiça. Sinto-te aliviada de alguma forma? Sinto-me aliviada até certo ponto. Outro não, foi um viver de toda a situação. A senhora conseguiu ou consegue perdoá-lo? Eu não perdoou. Muitas vezes na igreja pediram-me para perdoar. Eu não perdoou. Que pague na terra. E foi ao fim de 26 anos que eu vi realmente essa minha ânsia. Concretizada.